Olá, seja bem-vindo ao nosso GC Online. Sempre é muito bom ter você com a gente e é muito bom também ter vocês aqui, estarmos aqui no nosso GC. E nesse GC de hoje a lição é livre, então pelo menos uma vez no mês a gente tem uma lição livre que é o quê? O líder de GC, ele vai falar sobre a realidade do GC dele, daquela igreja local, da Lagoinha em que ele faz parte, dentro da realidade do GC em que ele está. Então é uma vez no mês em que a gente tem essa chance de poder falar algo mais pessoal e mais particular para o nosso GC. Mas antes de eu começar aqui, né, quero recapitular que a gente está aqui falando do Sermão da Montanha ao longo desse ano, mas hoje a lição é livre e vamos orar antes de começar. Vamos lá então. Senhor, nós te louvamos, Pai. Obrigado por mais um dia, por mais um GC. Que a graça do Senhor e a sua bondade, Pai, nos alcance sempre, Pai. Pai, manifesta sobre nós a sua bondade, Pai, o seu amor, Pai, que haja temor nos nossos corações. Nos ajuda, Pai, a sermos conforme a imagem do Teu Filho, Pai. Guarda-nos, ó Deus, guarda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, nós te adoramos, Jesus. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, nós te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, nós te entregamos o nosso viver. Pra te adoramos, ó Rei dos reis. Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o Teu amor, Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, nós te adoramos. Rei dos reis e Senhor, nós te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, nós te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, nós te adoramos. Rei dos reis e Senhor, nós te entregamos o nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Rei dos reis e o meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. 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 Jesus, obrigada pelo Teu amor, Jesus. Obrigada pela Tua bondade, Pai. A Tua alegria é a nossa força. O Senhor é o nosso auxílio, o nosso refúgio e fortaleza. Amém. Em Ti nós podemos descansar. Pai, eu sei Tua presença acrescenta paz Não há espaço para confusão Pai, então Pra quer me preocupar com a aflição E com as dores do meu coração De Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força De Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Declari-se Pai, eu sei Tua presença acrescenta paz Não há espaço para confusão Pai, então Pra quer me preocupar com a aflição E com as dores no meu coração De Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força De Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Amém Senhor, assim como nós cantamos aqui Que essa possa ser uma verdade pra nós Que a Tua alegria possa ser a nossa força, Pai Que a nossa vida possa estar fundamentada na Tua verdade Na Tua vontade pra nós A gente quer colocar a vida, Pai, de alguns irmãos Pai, diante dos senhores que estão enfermos, Deus Alguns irmãos que participam dos nossos G6 Da nossa igreja local, Pai Pedir ao Senhor pra que cuide, Pai, da saúde deles, Pai Dando sabedoria aos médicos, Pai Realizando os Teus milagres, porque o Senhor realiza Queremos colocar a vida, Pai, de irmãos que estão hospitalizados Enfermos, aprisionados, Deus Que o Senhor possa manifestar a Sua bondade, Pai Que transcende, Pai, do espaço E alcança, Pai, o perdido, onde quer que Ele esteja, Pai Ora, Pai, pra que nós sejamos uma comunidade, Pai Fiel e leal A vontade de Jesus Aquilo que Ele fez e faz Aquilo que Ele quer que nós sejamos, Deus Nos capacite a isso Em nome de Jesus Amém e amém Que bom, que bom ter você participando com a gente desse GC Como eu falei aqui no início, hoje é uma lição livre Então a gente vai conversar um pouco sobre GC e voluntariado Porque andam juntos as duas coisas Para isso eu separei um texto aqui Que é só para a gente refletir No ensinamento prático de Jesus Lá em João, no capítulo 13 O texto fala assim a partir do verso 1 Um pouco antes da festa da Páscoa Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo Iria para o Pai Tendo amado os seus que estavam no mundo Amou-os até o fim Estava sendo servido o jantar E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão A trair Jesus Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder E que viera de Deus E estava voltando para Deus Assim levantou-se da mesa Tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura Depois disso derramou água numa bacia E começou a lavar os pés dos discípulos E enxugando-o com uma toalha Que estava na sua cintura Amém O relato que eu li aqui É um relato famoso do Lava Pés É Jesus, o rei dos reis O Deus encarnado Lavando o pé de gente simples De gente humilde Servindo a pessoas A gente está aqui num GC O GC é um espaço de edificação GC significa grupo de crescimento Não é para que o grupo cresça E sim para que as pessoas desse grupo Possam crescer, serem edificadas Mas qual que é o intuito De Deus nos fazer Ou de Deus querer que nós cresçamos no nosso GC? O intuito é que nós possamos Nesse crescimento Nessa maturidade Servirmos a outros e outras E o texto que eu separei aqui Fala exatamente de um momento Em que Cristo decide ensinar os seus discípulos Que a vida cristã deve ser vivida Para servir ao outro Ele sendo quem ele é Decidiu revelar que tudo o que ele é Que mesmo sendo o que ele é Ele serve Para nos convidar Ou para nos induzir Nos persuadir Que não há vida cristã Sem serviço Sem voluntariado Sem servidão Sem disposição de servir ao outro Então Jesus sendo quem é Ele nos ensina a servir Para dizer para nós que estamos aqui Para você que está em casa Ou em qualquer outro lugar Que não há ninguém tão grande Que não possa servir Não deveria haver Porque o maior É aquele que serve E cada um de nós aqui Que estamos aqui no GC Servimos numa área específica Na nossa comunidade local Na nossa igreja E eu queria que nos falássemos Um pouco sobre a área Que a gente serve Até para motivar Você que está participando Do GC com a gente A se envolver Por além do GC O GC, Anderson É uma porta Onde eu sou cuidado Na igreja Onde eu faço parte Mas a partir do momento Em que eu sou cuidado E me sinto parte Eu também tenho agora Uma responsabilidade Um dom Um talento Então eu continuo no GC Mas agora eu sou chamado A servir numa área da igreja Que tem várias áreas Fala um pouquinho, Anderson Da área que você serve Para a gente poder saber E ver os desdobramentos disso Então, na minha comunidade local Eu atuo na área Que nós chamamos de consolidação Que também ajuda muito Na integração Que é essa porta de entrada Para aqueles que chegam Nessa comunidade Às vezes numa reunião Tem tantas pessoas A pessoa chega Ela fica um pouco meio perdida A gente fala sobre Esse grande ajuntamento Essa casa E queremos fazer esse sentimento Realmente a pessoa Se sentar em casa Então ali Nosso departamento Ele recebe Essas pessoas que estão chegando E ali nós começamos a instruir Onde essa pessoa Ela pode ser acompanhada Onde ela pode caminhar Dentro dessa comunidade Então nós caminhamos Para o curso de batismo Acompanhamos ela Em todo o processo Do batismo Realizamos o batismo Juno com os pastores E também Para aqueles que estão chegando De outra comunidade Que já são batizados Recebemos eles também E também inserimos Depois em uma própria célula No GC Fazemos ali Juno com os pastores Essa avaliação Qual o perfil de célula Qual o perfil de célula Que é melhor O legal da célula É trabalhar com essa diversidade Cada um que segue Se encontrar nesse perfil Conseguimos nesse processo Conseguir encaixar ela Na melhor célula possível Melhor GC possível Mais próximo de casa Em horário O que acomode ela melhor E ajuda ela nessa entrada Nessa introdução E na caminhada Da comunidade Meio de fé O primeiro contato Que a pessoa tem Quando chega então Na igreja Na tua Na Lagoinha Savace É por meio Às vezes da consolidação Por meio Que a gente chama De integração ali E ali ela vai A gente vai identificando Como a gente pode serví-la Então Na célula Eu sou servido Nos departamentos E ministérios Eu estou servindo agora A pessoas A Deus Eu sirvo a Deus Em prol de vidas Né Então esse contato Que a pessoa tem contigo No departamento Que você participa Às vezes é o primeiro contato Que ela tem Então É muito importante Sim, muito importante Então assim A pessoa tem a gente Às vezes com essa figura O importante Tanto nesse departamento Como essa ideia Da igreja Que descentraliza Essa ideia De que só o pastor Que vai cuidar E conduzir as pessoas Às vezes a gente afoga muito Uma pessoa Só um cargo específico Sem que toda comunidade Tem essa função De ajudar as pessoas A se locomoverem Se sentirem em casa Sentindo parte Então às vezes Elas vêem a gente Com esse ponto Às vezes não Sempre a gente Com esse primeiro ponto Primeiro contato Então ela procura a gente E a gente Por conhecer a igreja Por ter conexão Com todos os departamentos A gente consegue saber Onde que ela vai sentir Ou ter uma resposta Para a sua demanda Legal, legal E é muito importante A gente perceber Que na célula Estou servido Servindo pessoas Tendo um contato É mais do que É mais do que chegar Os irmãos Servir a tantos anos E outras E o texto E o texto que eu li Sinto útil Eu sinto útil Eu consigo levar Eu posso levar o lanche Da semana que vem Eu posso preparar O quebra-gelo Eu posso fazer oração Pode O GC é muito importante Por isso Talvez você possa estar Participando com a gente Desse GC online E você não serve Em nenhum departamento Não serve Em nenhum ministério Você não se envolveu Com o restante Da comunidade E aí eu pergunto Para você O que você tem feito Com os ensinamentos Do GC que você recebe O que nós fazemos Com esses ensinamentos Se nós somos convidados A sermos praticantes E quando eu ouço no GC E eu aplico na vida da igreja Agora eu sou uma solução Porque é muito fácil também Não, Anderson A gente problematizar Eu vejo Eu estou no GC lá Eu ouço uma palavra E falo assim Aquilo é um problema na igreja Por que eu não sou resposta Para isso? Como é que você vê, Anderson Esse ouvir no GC Praticar na igreja E o tanto que isso pode ser benéfico Para a comunidade O interessante do GC Como eu falei anteriormente É essa diversidade Então também tem essa diversidade No olhar Então assim Sempre cada um vai ver um ângulo Que o outro talvez não conseguiu ver Não consegue sentir Ou que não é a dor dele Se complementa Então assim E diante dessa fala Da multidão Que você começa a perceber Não estou na Do grupo Você consegue perceber Tipo assim Alguns pontos Talvez você nunca se atentou E ali diante dessas críticas Que vem várias Quando a gente Se põe para criticar A gente vai sempre achar pontos Que nos toca A gente chega ali Talvez em junto Em grupo Se colocar como essa pessoa Que vai tentar ser Esse reparador de brecha Tampar essa lacuna Ser essa resposta Hoje que a gente ouve mais Nossas reuniões São esses lamentos E poucos São assuntos práticos Mas desse jeito Nos dá essa oportunidade Que olha Talvez o Rafael Não consiga suprir Que dali Que é a demanda Mas eu Tando no meu ponto Eu consigo suprir Que é uma área Que é o meu dom Na minha atuação Ou até mesmo Que eu tenho recurso Para isso E o outro não tem recurso Então é interessante Que a gente pode Além de ter essa diversidade Do olhar Também nessa diversidade Do fazer E até é importante Você falar sobre isso Porque a gente pensando Aqui no nosso GC Parece que a gente Está apresentando um GC Mas não é É porque um GC Ele tem que ser assim O líder não pode Monopolizar a palavra No GC Ele traz uma reflexão Bíblica E a partir daquela reflexão Todos refletem juntos A igreja é isso Entendeu O que é o GC? É um pedaço da igreja Então eu trago aqui Uma reflexão A gente reflete junto A gente canta junto A cantora, a ministra É a Raíssa Mas nós cantamos juntos Isso é muito bom Porque já no ambiente do GC Eu consigo me sentir útil Então se eu pudesse dar uma dica Para você que lidera um GC O que você tem que fazer? Decentralizar mesmo dentro do GC Sabe? Numa semana um vai orar Na mesma semana um outro Vai trazer o quebra-gelo Por quê? Porque dali a pessoa Começa a se sentir útil E ela começa a servir Num grupo que é muito pequeno E ela serve aqui E depois ela vai servir no todo Que é na comunidade Que é na igreja Que é para todos os irmãos E aí Pode falar Principalmente na aprimoração dos dons Às vezes a pessoa tem um talento Ela tem um dom E por falta de prática Ou de costume Ela fica um pouco receosa De fazer e tal Eu falo isso porque Tem essa prática A Rafael Caminho comigo Ele sabe Algumas debilidades Algumas coisas Ele fala assim O Anderson vai e fala Ah, não vai Aí ele fala assim Vamos aos poucos Vamos aos poucos E aí você vai aprimorando E às vezes até a timidez Você acaba vencendo Porque assim Você fala assim Aqui vamos servir num departamento Num ministério Vamos se envolver com a igreja De repente a pessoa não consegue Porque ela vê o tamanho Mas quando ela se envolve Por meio do GC Ali ela já consegue falar assim Ah, eu consigo fazer isso aqui Talvez eu consiga fazer por todo Entendeu? Só que a gente está falando aqui De um GC Se uma pessoa consegue fazer aqui E ela se soma com uma outra De um outro GC Que também consegue com uma outra E com todas as outras Nós temos agora Uma equipe de voluntários E o quanto que é importante Que nós sejamos uma igreja voluntária Que a gente dedique tempo Para poder servir voluntariamente a Deus Para alcançar o outro Entendeu? Porque tudo que a gente faz Num ambiente de culto Num ambiente da comunidade local O intuito é de apresentar Jesus ao outro Tem a ver com vidas Então Soa algo injusto Soa como injustiça A gente estudar teologia E não ser para alcançar vidas Para transformar vidas Soa como algo injusto Eu não faltar nenhum GC Eu ouvir todas as lições Eu vou acabar aqui o ano Sabendo tudo sobre o Sermão do Monte Mas para quê? Eu só acumulei conhecimento e informação Mas quando eu começo a praticar Começo a colocar em prática Tudo que a gente tem ouvido aqui Ao longo desse tempo Opa, opa Isso me desafia o quê? A ser um voluntário Alguém que vive E eu começo a perceber também Que a igreja precisa de mim Nesse sentido de que Eu tenho o que ninguém mais tem Porque o que Deus me deu Ou o que Deus me chamou para ser É exclusivo para mim Então é muito importante Ver essa diversidade E o tanto que isso pode ser Benéfico para a construção De uma comunidade que é voluntária Para a construção de uma igreja Onde as pessoas arregaçam as mangas E vamos fazer Porque o outro está vindo Porque imagina só Se a gente fala no GC Sobre amar, sobre perdoar E aí chega alguém na tua comunidade Na tua igreja E essa pessoa chega aguardando Ser amada, ser perdoada Só que você só fica com o tempo Em que você recebe a palavra Não, você precisa ser um instrumento Concorda com isso, Raíssa? E vale ressaltar que todas as funções São importantes para o reino Seja um ministro de louvor Também um componente da equipe de louvor Como o Tayrona que está aqui tocando Um pastor, um diácono, um consolidador Todas as funções são importantes para o reino O que vale dentro do reino É se fazer útil Na necessidade que o outro precisa É deixar de olhar para si mesmo Para olhar para a necessidade do Anderson O que o Anderson precisa? Seja o consolidador que vai lá dar um abraço Que vai lá deixar uma palavra de ânimo Para aquela pessoa E mais importante do que tudo isso É a motivação com que se serve Você falou uma coisa muito legal O do ser útil, né? O ser útil extrapola às vezes o departamento Que você serve ou está com o crachá Então, se ser útil é você ver a necessidade do outro E para ver a necessidade do outro Você tem que ter esse olhar atento ao outro Um olhar voluntário, né? Eu quero estar aqui olhando as pessoas De forma voluntária O meu amor por elas é voluntário Eu faço isso porque eu quero fazer Não é porque eu tenho que cumprir uma demanda, né? E é muito importante também O espaço da célula é muito importante Porque no espaço da célula A gente desfaz as comparações E todo mundo passa a ser útil E eu deixo de ficar olhando para o que o outro faz Eu passo a ver beleza no que eu fui chamado para fazer Então, assim Ah, mas eu não consigo fazer tal pessoa É melhor Não, a melhor pessoa para poder fazer o que você foi chamada para fazer É você Então, a gente agora participa de um GC Mas não fica somente participando de um GC Agora a gente se envolve no voluntariado A gente é convidado a servir em uma área específica Por quê? Porque se eu tenho recebido algo de graça, um alimento Qual que é o meu papel? Dar também esse alimento E é muito importante, então Essa disposição que Cristo teve Cristo lavou os pés para ensinar os seus discípulos A servirem aos outros Lembrando que esses discípulos aqui Eles estão buscando até um certo momento Posição Eles querem um lugar de destaque Mas o melhor lugar de destaque Para aquele que foi chamado É o lugar da obediência E ali está tudo bem Quando eu obedeço Eu me destaco naquilo que eu fui chamado para poder fazer A gente quer então hoje desafiar você A poder pegar tudo o que você ouve no GC Tudo o que você tem aprendido no GC E colocar em prática Colocar em prática num departamento Num ministério A se envolver com a sua igreja local A se envolver no corpo ali E falar Isso é minha responsabilidade Em vez de problematizar E jogar para o pastor Para o líder Por que você não assume essa responsabilidade E fala assim Eu vou fazer Eu vou ser resposta Para isso aqui Eu vou me permitir ser usado Sem comparações Sem tentar ser o que eu não sou Sem pensar ser melhor do que o outro Eu vou Eu vou Eu vou Às vezes nos falta essa disposição de sermos respostas Quero poder orar por você Para Deus te balançar Para você poder se voluntariar Num departamento Num ministério Para você poder servir pessoas Servir vidas Porque faz parte do mandamento Nós amarmos ao nosso semelhante Pai O nosso desejo é Pai Que tudo aquilo que a gente tem ouvido aqui Sirva Como combustível Para nós servirmos a outros e outras Pai Nos capacita A sermos voluntários Pai Na nossa comunidade local Nos capacita Pai A reservarmos momentos Do nosso dia Da semana Para servirmos alguém A um irmão A um vizinho Nos dê um coração voluntário Um coração disposto Pai A servir Não nos deixe Pai Acumular conhecimento Acumular teologia Acumular informação Mas faz de nós Praticantes da palavra Pai Que na nossa igreja local Pai Quando alguém tiver contato com a gente Tenha contato com a verdade Do teu evangelho Pai Essa é a nossa oração Em nome de Jesus Amém Se tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força De Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Amém! Bem, na lição de hoje nós relacionamos a participação em um GC e também a participação em um departamento, em um ministério. A gente quer muito encorajar você que participou do GC de hoje a servir em uma área. Ah, mas não tem espaço para mim. Tem sim. Ah, mas o que eu faço? Cria-se uma área nova. O nosso pastor sempre fala que se não tem essa área, nós vamos criar então uma área. Há um espaço para você poder servir. Tá bom? Que Deus te abençoe e até semana que vem. Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força